Bom dia! Hoje é 2 de dezembro. Vem aqui mais uma vez falar sobre o protocolo da testagem. Todos os testes precisam serem feitos na data correta deles, para poder ter validade. E qualquer exame que seja positivo e a pessoa esteja com sintomas, é critério de confirmação. A pessoa vai ficar com isolamento. O padrão ouro dos exames é o RT-PCR, aquele exame do cotonete. Ele é o único exame que a Secretaria Estadual de Saúde e o Municipal, se é negativo e a pessoa estiver assintomática, tenha sido feita na data correta e não tenha outros critérios para confirmação, essa pessoa vai ser avaliada para uma possível descontinuidade do seu isolamento, e deixe seus contatos também. Mas é necessário utilizar que é somente o RT-PCR que é aceito para um negativo para essa avaliação. E uma vez que você tenha sido notificado como caso suspeito ou confirmado, é obrigatório, é necessário e é a sua responsabilidade que você informe a lista de contatos, a mais completa possível e com os dados verdadeiros. Essa lista de contatos tem as pessoas de dentro de casa, as intradomiciliares, e também tem as pessoas extradomiciliares, o seu contato social e o seu contato profissional. O profissional de saúde e equipe de monitoramento está preparado, existe um protocolo, quem é considerado contato, ela vai te orientar como preencher essa lista de maneira mais completa possível para identificar as possíveis casos e assim controlar a doença. E os atestados dessa pessoa que foi notificada como suspeito ou confirmado, eles começam a contar a partir do primeiro dia do início de sintomas. Então a partir do início você conta dez dias e se a pessoa estiver no primeiro dia já sem sintomas, sem febre, ela pode ser liberada. Mas começa a contar a partir do início dos sintomas, não da data da notificação. E os contatos? Os contatos são 14 dias de afastamento. Por quê? É onde a pessoa pode vir a desenvolver a doença. E isso é contado a partir da última exposição, o último contato com aquela pessoa que é suspeita ou confirmada. Aplausos.